Existe vida fora da internet, é o nosso tema de hoje, nós voltamos com as perguntas da plateia. Queria falar para o primeiro caso. Eu me exce na internet duas, três horas no máximo, mas eu não deixo de seguir minha vida por causa de um computador. Acho que você tem que seguir sua vida lá fora, esquecendo um pouco do computador. Que computador não é tudo. Obrigada. Quer responder, Carlane? Eu prefiro ficar num computador do que ir para uma balada à noite. Por quê? Porque pelo menos no computador eu vou estar segura, porque eu vou estar conversando com os meus amigos ali segura. E na balada não, eu vou estar lá vendo os outros fumar, beber, vou querer beber também. Tá bom, isso à noite. Então eu prefiro ficar em casa. Isso à noite, e de dia? De dia também, porque eu vou estar na rua fazendo o quê? Tá. O que você busca na internet? Você busca mais texto ou vídeo? O que você acha mais legal? Eu fico vendo mais vídeo. Mais vídeo? Mais vídeo. Tá. Ela tem o fim inteiro teclando no MSN. Talita, você é mais texto ou mais vídeo? Eu vejo de tudo. Vejo notícia, faço pesquisa no Google, vejo os vídeos no YouTube. E você, Evelyn, mais texto? Eu sou mais texto. Mais texto? Que tipo de texto que te atrai? É mais por interesse, assim, de piada, notícia, mais essas coisas. Piada e notícia? Tá. Silvana, você tem medo da internet? Por que você tem tanto medo da internet? Vixe, eu tenho tanto medo de negócio de computador que eu não gosto nem de falar muito desse negócio de computador. Ela já fez até minha luz ser cortada por causa disso. Por quê? Porque eu mandei ela pagar uma conta de luz, era 59. Aí ela chegou com 49. Aí ela falou pra mim assim, não deu pra pagar, ou perdi o dinheiro. Como é que você perde o dinheiro, assim? Então, é coisas que aconteceu assim, que... Agora eu também não quero aprender mais no negócio de computador. Aí eu fico punindo ela. Mas precisa, Silvana, porque quanto mais a gente sabe, mais fácil fica da gente entender o comportamento dos outros. E hoje não tem mais como fugir, é realidade da gente, a internet. Ela pensa que é um bicho de sete cabeças, ela não sabe que é tão fácil assim. Eu já acho bem complexo o assunto de internet pelo seguinte... Diga, Bessa. Porque eu tenho duas filhas casadas com os maridos da internet e tenho... Conheceram pela internet? Exatamente. E um morava no Japão. Era japonês ou brasileiro? Veio para o Brasil e casou com a minha filha e vivem muito bem. E ele é japonês ou brasileiro? Ele é mestiço. Tá. E a internet é complexo por esse assunto, porque você tem que dosar, não ficar 24 horas diante de um computador. E as duas estão casadas há quanto tempo? Estão casadas, uma já fez cinco anos, tem uma filhinha de dois aninhos, que é uma graça. Está lá ou está aqui? Está aqui no Brasil agora. E a outra também, que casou com a do Japão, faz dois anos de casada, ainda não tem filho. Tá, mas as duas casaram com pessoas que estavam no outro mundo? No outro país, no outro horizonte. Tá. Bom, agora a gente vai conhecer a Cida, que está com 42 anos e diz... O que mais me incomoda é que a minha filha não sai da internet e só tem amigos virtuais. Cida, por favor, hein. Tudo bem, Cida? Tudo bom. Você usa a internet para alguma coisa ou não? Eu uso de vez em quando, eu tenho Orkut, e-mail, essas coisas. E-mail, tenho, tenho uns amigos, tem uns que eu não conheço, assim, pessoalmente, mas um pouco por causa do sobrenome meu, é meio diferente. Então, eles entram perguntando, será que nós somos parentes, né? Entendi. E os e-mails, para me ver, às vezes, bônus, sabe? Alguma coisa assim, alguma compra. Então, você se relaciona legal com a internet? É, eu gosto, mas... Porque a nossa geração, assim, a filha de uma amiga minha perguntou para ela, Mãe, quantos anos você tinha quando seu pai te deu um computador? Aí ela ficou olhando... Porque hoje eles já nascem com o computador em casa, né? É a nossa geração, não. A Paula, ela começou na Lan House. Ela ia muito, né? A Paula é sua filha? Minha filha. Aí eu ficava preocupada, porque ela ia para a Lan House, demorava, né? Ela falou, Mãe, por que você não comprou um computador para mim, né? Eu falei, é melhor do que ela ficar lá, né? Perigosa, meio longe de casa. Aí eu comprei o computador. Só que o computador, na minha casa, é na sala. E eu tenho três filhos. Tenho uma de 23, Paola tem 14 e tenho um menino de 8 anos que também já sabe mexer. E tem você, então é um computador para todo mundo. E tem eu e tem o marido também. Computador para todos. Para todos. E tá na sala, né? E ali ela mexe Orkut, MSN, ela adora NX0. Ela ali, ela fica em site para saber o que eles fazem, o que não deixa fazer, sabe? Dia inteiro. Ela come na frente do computador. Aí os outros filhos querem mexer, ela não deixa mexer. Mas ela vai para a escola? Ela vai para a escola. De manhã, seis horas. Vem da escola, come ali, almoça às vezes, nem almoça no cocô. Rapidinho. Senta no computador. Aí a minha filha mais velha, Paula, deixa eu dar uma olhadinha. Pera aí, já tô indo. Pera aí, já vou, sabe? E se deixar, ó. Dia de semana, ela dorme meia-noite. Eu fico, Paula vai dormir, vai perder o horário da escola. Já vou. Que acorda seis horas da manhã. E ela fala, já vou, e fica. Tô indo. Eu falo para ela, o toinho não tá aqui. Ela fica, tô indo, tô indo. Eu falo, tô indo, não tá aqui. Aí, ela vai dormir tarde. Aí, quando chega a final de semana, eu vou deitar duas horas, três horas da manhã. Ela tá no computador. Paula, desliga. Você sabe. Ô, mãe, deixa eu aproveitar o final de semana. Você sabe com quem ela conversa? Você acompanha a movimentação dela na internet? Os sites que ela frequenta, o que ela gosta de ler? Você aproveita pra orientá-la? Não pra vigiar, nem pra criticar. Você aproveita pra orientá-la? É assim, o Orkut é os amigos delas, que não é do bairro. Ela não tem amigos, contatos, amigos virtuais. Nem por telefone. Do estilo dela. Ela diz que no bairro não tem muito estilo dela. Ela diz que ela não é emo. Mas é o estilo dela. Então, se você te dar uma... Às vezes, ela tá teclando lá, eu sento assim na beira do sofá pra olhar. Ela põe num vídeo, num negócio. Ela não deixa eu ver, entendeu? Entendi. Ela não deixa eu ver. Inclusive, outro dia ela tava lá conversando no MSN, uma irmã minha chegou, que mora numa cidade ao lado. Aí, minha irmã falou, vou embora. Ela falou, ai mãe, acho que eu vou lá no shopping. Aí, eu durmo na casa da tia, porque é pertinho. Aí, eu falei assim, com quem você vai encontrar? Com o meu amigo. Mas quem é esse amigo? Amigo na internet. Eu falei, Paola, cuidado, porque os amigos da internet, Orkut, essas coisas, eles colocam outras fotos. Eles não falam realmente, às vezes, quem são. A gente não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não pode confiar. Não, mãe, mas é rapidinho. Aí, eu durmo na casa da tia. Ela foi? Aí, eu falei assim, então, tudo bem. A minha irmã falou, pode deixar que eu dou uma olhada nela. Quando foi? As duas com o celular, mas sem crédito. Ficou de ligar pra mim, pra combinar, pra pegar a outra lá. A minha irmã ligou, avisa a Paola que eu tô indo buscar em tal lugar combinado. Tá bom, Paola, a tia tá indo buscar. Ah, tá, mãe. Tô indo pra lá. Passa a hora, minha irmã. Não, tô encontrando ela. Ai, que desculpa. E eu ligo pro celular da Paola e ligo, e ligo, e cai até caixa postal. Eu falei, meu Deus do céu, não sei quem é esse amigo, né? Aí, fiquei preocupada. Aí, liguei de novo pra minha irmã e falou, ah, encontrei. Falei, avisa a Paola que eu tô indo buscar ela. Ela nem vai mais dormir aí. Porque eu falo pra ela, cuidado, Paola, as amizades. Porque Orkut, você põe a foto que você quiser, você pode falar o que você quiser da pessoa. Então, vamos conhecer a Paola, que está com 14 anos e diz, eu não vou a festas, não pratico esportes e mal tomo sol. Eu só fico na internet. Paola, por favor, entra. Tudo bem, Paola? Tudo. Tomar muito sol faz mal pra pele, nem é bom, né? É. Agora, praticar esporte é saudável, não é? É, mas tipo, eu não gosto muito, não. Que esporte você gosta? Ah, ficar na internet mesmo, porque esporte de esporte... Nem assistir. Não, eu gosto de ver assim, tipo, o pessoalzinho lá da escola leva skate na hora do intervalo. Pois é. Mas eu não gosto. Não faz nenhuma atividade física? Não. E o que você procura na internet? Ah, eu procuro coisas sobre, como minha mãe falou, NX Zero, adoro. Você é fã do NX Zero. Então, na internet eu procuro gente que curte as mesmas coisas que eu, tem a mesma cabeça, porque lá no bairro não tem, no bairro eu só curte outra coisa assim. Aí não, eu já curto coisa diferente na internet, eu acho amigos assim. Inclusive, ela, por causa desse grupo que ela gosta, tudo, ela fala, ah, mãe, compra uma guitarra pra mim que eu quero aprender e tal. É bom, pelo menos, ela sai um pouco da internet, tá fazendo aula. Tá fazendo aula de guitarra. Tá gostando, Paola? Tô. Mas não pratica em casa. Ela chega, dá aula, pratica internet. Não adiantou nada. Paola, dá pra enganar pai e mãe? Por exemplo, você tá num site ali que você acha que sua mãe não vai achar muito legal, quando ela chega, discretamente você dá um clique e ela acha que você tá ali com a fotografia do Santo Pedito, né? Agradeço pela graça alcançada e tal. É como eu disse, eu cheguei sentado assim do lado do sofá e ela muda. Te irrita, Paola, quando alguém fica ali espichando o pescoço? Ah, claro, eu quero ter minha privacidade, né? Tipo, chega minhas primas, todo mundo, minha irmã senta atrás de mim. É igual, mais ou menos, assim, quando as que tem mais idade vão entender. É igual quando a gente falava ao telefone e a mãe pegava pra ouvir. É muito ruim, porque isso é espionar, né? Mas então, Paola, como acompanhar a vida do filho que tá na internet sem invadir, sem espionar, sem agredir? Porque quando alguém fica te espionando, você se sente agredida, né? Como participar da vida do filho que usa a internet, saber quem são os amigos, seja pra orientar, seja porque pai e mãe tem curiosidade mesmo, como orientar sem invadir? Então, tipo, como ela tem Orkut, dá pra ela entrar no meu, ver quem é, tipo, uma pessoa estranha. Ela chegasse e falava, ah, quem é? Eu falava, não mãe, eu conheço, é, tipo, eu conheço ele, eu já saí, assim, né? Ele é amigo do meu amigo. Então, assim, perguntando. É, perguntando. Já teve amigos dela que me adicionou. Ah, gostei, legal, sua mãe e tal, me adicionou. Mas só que do MSN, tem muitos que não são do Orkut. Às vezes ela fica ali combinando as coisas, porque o negócio dela é foto, sabe? Pra pôr na internet, sai. Aí eu, de vez em quando, assim, quando meu marido tá de folga, a gente sai, vai num bailinho, sabe? Já chegou de eu sair com meu marido, voltar 4, 5 horas, ela tá lá ainda. Na internet. Ô, Pauli, você acha que alguém consegue te enganar pela internet? Não. E pessoalmente? Ah, pessoalmente até dá um pouquinho, mas, tipo, pela internet não dá, porque pela foto da pessoa você já vê. Quando é uma foto meia... E essa foto é outra, falsa? Então, isso que eu ia falar, quando a foto é muito perfeita, assim, impossível ter uma pessoa ainda mais aqui, assim, perfeita. Mas tem gente que tira a foto, assim, legal, só que, tipo, dá pra você perceber que a pessoa existe, assim, né, montagem, aquilo. Entendi. Bom, a gente vai pro intervalo e na volta, perguntas da plateia. Até já. E quando a sua mãe não tiver mais, como que você vai fazer pra pagar as contas da internet se você não trabalha? Você sabia?